Quem tem Google não precisa de imaginação. O escritor precisa tratar as palavras como um pintor trata a tinta, como um escultor trata a pedra. Você precisa entender, reconhecer qual é a resistência que a palavra oferece à tua expressão. Você não pode tratar as palavras como se elas fossem fáceis. E as restrições, os limites são muito libertadores. Eles permitem que você desenvolva coisas que você nunca imaginava. Não são as ideias que guiam as palavras. São as palavras que guiam as ideias. Além da intuição, da emoção, que são importantes, todo mundo quer se emocionar quando lê um livro. E eu acho que isso é realmente fundamental. O trabalho para atingir a emoção é muito grande. Não é escrever com a emoção. É muito uma questão de técnica. Encontrando em si a melhor maneira de explorar técnicas que já existem, a pessoa vai muito lentamente, gradualmente, desenvolvendo seu estilo, a sua marca. Da mesma maneira como você lê um texto do Guimarães Rosa, imediatamente você sabe que é dele, ou da Clarice Lispector, ou do Machado de Assis, ou do Philip Roth. Por isso, no meu curso não existem regras. Eu digo que eu dou um método anti-metodológico. O Manuel Bandeira, quando ele fala, a poesia se faz tanto sobre o amor como sobre os chinelos. Porque na poesia, como na literatura, o que importa não é o que você diz, mas é como você diz. Mas eu posso escrever minúscula depois de ponto final? Pode. Tem uma frase do Kandinsky que eu acho maravilhosa, que para mim é a base de tudo aquilo em que eu acredito em termos de arte. Só é belo o que é necessariamente belo. Ah, mas eu posso escrever 30 páginas sem vírgula nenhuma? Pode. Quando o leitor sente que essa transgressão, essa torção é necessária, então você atingiu isso que eu estou chamando de estilo, de uma linguagem pessoal, que eu acho que é o mais importante. Porque também existe um mito de que a escrita, a literatura é a expressão do eu, a expressão do sentimento. E eu acho o contrário. Eu acho que a literatura é a expressão do outro. Eu inventei uma frase que é Conhece-o a ti mesmo. Ou conhece-te ao outro. Que você se conhece quando você conhece o outro. Outro dia um aluno me perguntou Mas, Noemi, de onde vem tanta imaginação? Eu só consigo escrever uma página. Como você consegue escrever 200? A imaginação não vem de dentro de você. Ela vem de fora. Agora, aqui, nesse exato momento, estão acontecendo coisas incríveis. É só você olhar. Quem tem Google não precisa de imaginação. O Modesto Caroni, quando ele escreveu o prefácio para o livro Médico Rural, do Kafka, ele diz assim, o espantoso é que o espantoso não espanta mais. E eu acho isso também. A gente está vivendo um tempo de tanta banalização do espanto que parece que as pessoas perderam a capacidade de se espantar. Mas tudo é espantoso. A gente está vivendo um tempo de todas as pessoas. O que é isso?